Somos jogadores, para ganhar a taça, libertadores, libertadores! Somos a mancha média mais perdida, sigo o meu Palmeiras por toda a vida! Somos a mancha média mais perdida, sigo o meu Palmeiras por toda a vida! Somos jogadores, para ganhar a taça, libertadores, libertadores! Somos jogadores, sigo o meu Palmeiras por toda a vida! Cuarto, cantar comigo, cantar com o meu Palmeiras por toda a vida! Nós estaremos de coração, a mocha média mais perdida! Somos jogadores, cantar com o meu Palmeiras por toda a vida! Amém! 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 Obrigado. 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 Obrigado.